Aqui é Joaquim do Conselho Comunitário, nós estamos aqui na distribuição de alimentos desde as duas horas da tarde, já foi uma porção de gente embora, nós temos pedido para as pessoas manterem as distâncias de dois metros, mas já foi muita gente embora, chega mais gente, a fila não para e os alimentos, nós precisamos mais alimentos gente, ajudem, participe da campanha permanente do Conselho, ajudem quem precisa, não precisa necessariamente ser o Conselho, ajudem seu vizinho se souber que ele está precisando de algum alimento. Se quiser ajudar o Conselho nas campanhas permanentes, arrecadação de alimento, agasalho, material escolar, material de limpeza, entre em contato com o Joaquim no WhatsApp 5199-64-97445. O que é que o senhor acha sobre esse trabalho voluntário aí, gratuito, apartidário e laico do Conselho Comunitário do Itusabará? É o que está ajudando a pessoa que no momento está passando por qualquer tipo de dificuldade, seja ela desempregada ou porque já estava desempregada e está necessitada de uma ajuda, é o que está dando a sobrevivência para esses irmãos que aqui estão hoje recebendo. E graças a esse pessoal que vem doar aqui, porque nós somos só instrumentos desse trabalho, mas o pessoal que traz os alimentos aqui é que são os carros. Ok, então. Obrigado pelo depoimento. Obrigado.